80 tiros que separam o militante e o militante pra não ter que escorrer Oitenta tiros que separam o militante e o militante pra não ter que escorrer Rimas em três Tá parecendo o do Kodak Pude perceber nessa fita na improvisação Que é do Demon Slayer, mano, pega a katana Mas eu boto um enxama só com a minha respiração Nessa eu tô firmão nessa batida Mas cê tá ligado, truta, que eu sou MC Por isso que eu faço free, por isso que eu tô aqui E eu vou ressurgir, mano, eu não morro E olha que eu nem sou o Oni E pode falar que agora eu vou matando Que cê sabe que o Brunari aqui no verso não é bobo Vou te matar de novo, pico rindo, kami kagura Porque onde eu passo, truta, eu tô deixando fogo E olha que engraçado, que agora eu bato Mano, você sabe que cê fica na palhinha E é respiração Só que, mano, sem maldade cê não põe fogo nas linhas Se concentra, cê tá ligado, mano? Mano, agora você se lamenta Sabe por quê? É verdade Como você é um demônio, eu vou te usar de oferenda Então, só toma, cê tá ligado Mano, olha só, o Natu chega na rajada Tudo bem, você viu o meu, que nome Sem o senhor da autocadade, cê não é nada, então Só toma, cê tá ligado, mano O Natu é a Cria da Norte Tudo bem, pode ter certeza Que eu vou cortar a sua cabeça Já tô vendo o filme de corte Respiração Cê tá ligado, mano? Olha só, original Você sabe que tudo é respiração Então, pode ter certeza Respiração Mas você travou Pude perceber que até o universo conspira Seu verso não é bom Pra mim, você não é bom Cê não tem dom Eu sou melhor porque eu sou Hashira Mano, cê mandou a oferenda Eu pude perceber Só que nessa, cê tomou Foi no seu cu Cê mandou fechou, mano Eu pude perceber E daí foi criado o Brunari Que é o eixo do blues O eixo do blues Cê tá ligado, mano? Olha só, esse é o Bang Bong Tudo bem, haha, eu sou Tanjiro Já tô sentindo o seu cheiro de sangue Então Eu detectei, seu medo Cê tá ligado, esse é o segredo E olha só, pode pá Eu levo no amanhã Mano, qualquer coisa eu deixo pra mim, irmã Deixa lá pra sua irmã Três, dois, um É, eu percebi Cê deixou pra sua irmã Eu rimo até amanhã Só que eu vou no sapatinho Pois eu sei o meu caminho Mano, eu não preciso dela Que eu garanto que eu faço Pois eu vou sempre sozinho Mano, enquanto isso Eu já tô firmão E sem maldade Eu falo pra ti Minha lâmina não é de fogo Mas minha linha com certeza é aí Por isso, mano Hoje eu deixava esse Oni Você vê que O Nato nessa rima Pode ter certeza que ele não rima pouco Eu acho que você é idiota Sempre sozinho Querendo treta Cabeça de porco, então Aham Cê tá ligado, mano? E olha só Que eu nunca paro Pode ter certeza que eu aqui Não sou medrão Mas eu vou te matar Feito um raio Não é porco, é javali Por isso que eu faço frio Mas sinceramente Pra mim Cê ficou sem norte Você não tem a sorte Mano, cê trombou com o Inusuke Mas eu percebi Que desse adversário Eu sou mais forte Mano, enquanto isso Eu tô batendo Até porque cê sabe Que a minha rima presta Ou presta Você fica na presa Porque cê é minha presa Eu sou o caçador Bem-vindo à minha floresta Tudo bem, eu sou o protetor Por isso eu já chego na rima Cara, tua boca Que eu sou o flowclore Então você trombou na floresta O culo pira Só toma, caralho Hoje, mano, aqui Eu já te falo, cuzão Tudo bem, infelizmente Hoje aqui no Braille Eu matei minha inspiração Isso é batalha do Braille Já tá a nível Brasil Mata-se cara no drill Isso é batalha do Braille Já tá a nível Brasil Mata-se cara no drill E o quê? Gera, gera, gera Gera, uou Uou É pra ele, caralho É pra ele, caralho É pra ele, caralho Pô, 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 pô Minha essência É, não é decadência É, que o nada é tipo espelho Mano, é só transparência Tudo bem, olha só Como que é minha levada Mano, hoje você vai perder Para o rap Pra depois ganhar na caminhada Deixa eu te falar Tudo bem Mano, é estação Pode ter certeza que Eu vou mostrar como domina o dragão Sabe por quê, meu parceiro? Cê tá ligado? Nato sempre detesta Essas rimas de merda Que você manda Tua cabeça dentro de uma caverna Ou, taberna Porque eu vou ter que te falar Pode ter certeza, mano Que se quiser conversar comigo Eu sou um dono de bar Demorou Mas foi nessa aí Que cê ficou avulso Que eu sou dragão Da improvisação E pra te matar Só sou lúcio Mano Porque eu já tô firmão Mano, cê sabe Cê fica na soite Não adianta que tamo ao sol Ou a meio dia Meia noite Eu sou a fúria da noite Mas, mano Eu já vou batendo Calma que cê tá afoito Mano, não adianta Tentar entrar na minha Porque na palinha Eu sei que tenho oito Mas nessa fita Que eu te falei Mano, cê sabe Que eu tenho destreza O foda de você ser transparente Como o espelho É que eu enxergo Sua fraqueza Cada coisa que eu coloco Nessa linha Olha o que eu ponho Tudo bem, mano Eu trabalho na DreamWorks Porque é o trabalho do sonho Sabe por que? Fazer minha rima Mano, é muita gente queria Pode ter certeza É tipo livro Tenho sabedoria E eu percebi Que pra te bater Eu fiz o que eu pude Mano, não é o trampo do sonho Isso daí é só Hollywood Mas, eu já tô firmão Até porque tô improvisando É Bollywood Até porque olha pra carcaça Parece um indiano Um indiano Cê tá ligado Você é otário Tudo bem, mano Eu venho na batalha de rima Eu sou um grande milionário Sabe por que? Meu parceiro Cê tá ligado Meu desempenho Claro que eu sou milionário Na minha cabeça Já tem um milênio Já tem um milênio Mas falta oxigênio Por isso o meme eu componho Já que é DreamWorks Eu sou Sandman Porque eu tô constituindo meu sonho Mas tô de boa E eu não vim à toa Mano, cê sabe Manda um rima boa Vou te bater Vou fazer o meu nome R.P. e depois Vou pra terra da garoa Tudo bem Olha só Esse rima nós constrói Tudo bem, mano Eu sou Megamente Porque esse vilão ganhou desse herói Só toma Cala a boca Cê tá ligado Sem papo torto É engraçado O herói queria sair de cena E se viu morto Não, eu não vi morto Cê é escroto Por isso que é na disciplina É Megamente Não é eficiente Que na batalha Não tem uma mega rima Mas tá de boa Que cê veio à toa Mano, não adianta Que cê é esquisito Não é Megamente Entrei na sua mente Aluguei um triplex Nem pairulito Que cê vem rima boa Jogue a sua mão Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Ipernoou Vou 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 Matar ele, carai Receber ele, carai Receber ele, carai Vou 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 Rá Yeah, yeah Freestyle em 3, 2, 1 Rima! Onde sou cria ninguém gosta da polícia Onde sou cria ninguém gosta de racista Onde sou cria ninguém gosta de racista Onde sou cria ninguém desista Pode ter certeza aí, então ninguém resista Que eu vou chegando na minha missão É porque, foda-se o vacilão Cê tá ligado, meu parceiro Eu mostro pra todo mundo que é a determinação Você errou o beat, mano Eu percebi que nessa batida aí Cê não foi comum Você errou o beat, mano Não é quem é cria Não gosta da polícia Mas na tua cara é plactodum Mas aí, agora eu vou te bater Pois eu tô amassando aqui no RAP Mano, você vai ver que Quando eu tenho o meu proceder Vou te mostrar o que faz o moleque de SP Eu não sou o Vake Mas mostro que a minha vida é chique Tudo bem, mano Depois de bater no Brunari Mantém o pique Então por isso eu te falo Cala tua boca Olha só, mano Aqui no que esquece Pode ter certeza aqui Eu vou te matar aí Nem precisa ser o beat do Necklace Não precisa ser o beat do Necklace Cê até se comparou, mano, com o Vague Mas eu tô improvisando, mano Tô atacando Sua brisa é passageira como fumaça e um vape Mas nessa eu tô batendo em você Você vai perceber que eu tomo de assalto Eu também não sou o pose do rodo Mas quando eu tô rimando Tudo eu tô voando alto Ah é Aham Uou 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 Três Dois 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 Ah é Tudo bem Eu vou te matando agora da norte até a sul Mano, tudo bem É o vape Não sou o Victor Vai tomar no cru Então, tudo bem Deixa eu te falar uma coisa É engraçado Eu te mostro que lá na norte A vida aqui é louca Mas sem maldade Quando você faz o verso Eu tenho progresso, mano Nessa que repele Não adianta, mano Você não vai ganhar de mim Fazendo o verso que não é teu Fazendo o verso lá do JL Mas tô de boa, mano Que você veio à toa Sem maldade, mano Vai tomar no seu gru Eu sou Megatron Controlo a situação Essa rua tá ao escuro Então vai tomar no seu cu Tudo bem E olha só, viu Que MC Antico Só tá em decadência Tudo bem Você usa rima de 10 anos Porque ninguém lembra Você tá ligado, meu parceiro Olha só, mano Aqui é inevitável Tudo bem Você usa suas rimas Que é lixo E faz ela de reciclável Pelo menos é minha Porque sem maldade Quando eu trago Solinha que é brava Mas não adianta Travando eu desse jeito Sem respeito, truta Você só é fãzinho da Lady Gaga Mano, sem maldade Agora mesmo Vou te matando Eu não tô em decadência Eu tô matando sempre Com minha essência Não é de narguilha e truta Pois eu tô em evidência